A minha sensação era que parecia que eu nunca mais ia sentir uma ansiedade daquele jeito que eu senti. Pois bem, estava muito enganada. Aqui no canal a gente conversa muito sobre várias coisas que estão diretamente ligadas ao nosso desenvolvimento pessoal, a gente trabalhar melhor as nossas emoções, a nossa inteligência emocional. E às vezes o que acontece é que a gente se depara com situações que a gente volta a lidar com elas e a gente volta a agir com essas situações em um padrão de comportamento que teoricamente a gente pode considerar um padrão de comportamento antigo de acordo com essa caminhada, essa jornada que a gente tem feito. Eu sei, parece confuso, mas eu vou explicar melhor. Se você é novo aqui no canal, já se inscreve, deixa o seu joinha e ativa o sininho pra você receber as notificações de quando os nossos vídeos entram no ar. Então tá, vou explicar melhor isso tudo que eu quis dizer, como eu confuso, eu percebi, eu também fiquei confusa, nem eu tô entendendo direito o que eu mesma estou falando. Vou explicar isso com um exemplo que eu acho que vai ficar mais fácil. Uma das coisas que a gente conversa muito aqui é sobre a ansiedade, né? Todos nós somos pessoas muito ansiosas. Nossa geração é uma geração de ansiosos, infelizmente. E eu acho que uma das nossas grandes batalhas, eu não gosto de dizer batalha porque a gente tem que afrontar, mas assim, uma das coisas que a gente tem que aprender a lidar é com essa bendita dessa ansiedade. E a minha ansiedade, como vocês viram no meu vídeo de 30, que eu comentei sobre isso, é uma coisa que eu já aprendi a administrar muito bem. Assim, depois de muitos anos eu consegui entender quais são os recursos que eu preciso ter pra lidar melhor com essa minha ansiedade. Mas o que aconteceu foi que nessa viagem que eu fiz, aconteceram diversas coisas, me deparei com diversas situações que elas meio que voltaram a trazer muito à tona essa minha ansiedade de um jeito que fazia muito tempo que eu não sentia. Não cheguei a ter crise de ansiedade, como eu já contei pra vocês que eu tive, mas eu tive que lidar com ela de uma maneira que fazia muito, muito, muito tempo que eu não tinha que lidar, assim, uma coisa que parecia que tava muito fora do meu controle. E eu confesso que quando eu me deparei com isso eu fiquei muito frustrada porque quando a gente tá lidando com alguns processos, parece que quando a gente já aprendeu a lidar com aquilo, assim, parece que quando a gente, meio que a gente tem a sensação que passou de fase, parece que a gente nunca mais vai ter que lidar com aquela questão de novo. A minha sensação era que parecia que eu nunca mais ia sentir uma ansiedade daquele jeito que eu senti. Pois bem, estava muito enganada. Porque o que acontece é que quando a gente se dispõe, a gente se predispõe a viver situações muito diferentes do que é o nosso feijão com arroz de todo dia, acaba que acontece que a gente... Nossa, acaba que acontece que a gente vive situações que a gente não está preparado pra elas, porque a gente não tá acostumado a viver com elas. E o que pode acontecer é que padrões de comportamentos antigos, que no meu caso era o quê? Sentir muita ansiedade, pode voltar a acontecer. E como a gente se depara com coisas que às vezes o nosso ego aqui, muito massageado, acredita que a gente nunca mais vai ter que lidar, a gente fica muito frustrado, que foi exatamente o que aconteceu comigo. Eu fiquei muito, 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 muito frustrada. Eu não queria ter sentido toda aquela ansiedade que eu senti. Chorei, fiquei triste. E aí o que acontece é que a gente acaba ficando muito pior, porque a gente acaba ficando frustrado com a nossa ansiedade, com essa situação que a gente tá vendo e vira, tipo assim, um bolo muito desnecessário. E aí, numas conversas com algumas pessoas, eu dividindo sobre esses sentimentos que eu tava sentindo, uma das pessoas me falou uma coisa que mexeu muito comigo, ao mesmo tempo me deu uma paz muito grande e a inspiração pra gravar esse vídeo. Que às vezes a gente tem essa tendência a achar mesmo que nesse nosso processo de desenvolvimento, eu não gosto de falar evolução, porque não acho que uma pessoa é mais evoluída que a outra, nem nada disso, mas assim, nesse nosso processo de se desenvolver, se conhecer, muitas vezes a gente acha que algumas coisas a gente realmente já aprendeu a lidar e era isso, a gente já lidou e já passou. E na verdade não é assim, né? Muitas vezes a gente vai ter que enfrentar esses processos de novo e de novo e de novo e de novo. Só que o que eu acredito é que cada vez que a gente vai enfrentando esses processos, né, nas próximas vezes que a gente for enfrentando esses processos, a gente vai enfrentando eles com muito mais consciência, porque a gente tem consciência de que eles estão acontecendo, porque nas primeiras vezes que esses processos acontecem, muitas vezes a gente nem tem noção de que eles estão acontecendo. Então a gente vai enfrentando eles com mais consciência. E se a gente setar a nossa cabeça pra não ter que sentir essa frustração, pra não ficar frustrado, pra não se sentir diminuído, eu me senti desevoluída quando eu senti tudo isso que eu senti, se a gente abraçar esse processo e se a gente abraçar esse sentimento, essa ansiedade ou qualquer outro sentimento que você esteja sentindo, esse processo pode passar de uma maneira muito mais leve e muito mais rápida também. E o que eu queria dizer, na verdade, com tudo isso, é a maneira como a gente encara os processos, né? Porque a gente tem muito essa questão de querer os resultados, né? De querer, ah, agora eu já não sinto mais ansiedade, então o meu padrão de comportamento é esse. E às vezes a gente acaba não dando muito carinho pra esse processo, de que às vezes a gente tá vivendo uma circunstância que a gente nunca viveu antes, e que essa circunstância vai requerer meio que um novo layer, assim, uma nova camada de entendimento com essa ansiedade, com esse sentimento, que talvez até agora na nossa vida a gente não tinha passado por situações que proporcionavam, né, esse tipo de... Como é que eu posso dizer isso, meu Deus? Que proporcionavam esse tipo de desafio pra gente. Então, assim, né, eu fiquei chateada, eu fiquei muito me sentindo mal, porque parecia que eu tava vivendo uma coisa que eu falo diversas vezes aqui pra vocês, de como a gente deve se comportar... Deve não, né, porque ninguém deve nada, tem que nada... Mas como a gente pode encarar as coisas, e eu tava fazendo as coisas, assim, às vezes de um jeito um pouco diferente, eu tava sendo muito dura comigo, e eu acho que às vezes nesses processos a gente é muito duro com a gente mesmo, e a gente precisa realmente ter mais carinho. Nesse processo da gente se conhecer, nesse processo da gente se desenvolver, quanto mais carinho a gente tem, eu acredito que mais entendimento a gente tem do que a gente é, e mais fácil a gente consegue absorver isso que tá acontecendo, e passar pra próxima fase, e ir pra próxima etapa, e ir pro próximo caminho, e pra próxima descoberta. E eu acho que é isso, gente! Então eu só queria abrir meu coração com vocês sobre essa questão dos processos, porque eu acho que é uma coisa que tá sendo muito forte pra mim agora, porque eu tô encarando muitos processos, eu acreditava que eu já tinha passado, mas na verdade era só as circunstâncias da minha vida que não estavam me dando oportunidade de me desenvolver em determinadas coisas, e eu acho que quando a gente encara um processo dessa maneira, como uma oportunidade de se desenvolver, ele fica muito mais gostoso, ele fica muito mais fácil, e parece que por trás dele tem um objetivo, né? Porque realmente tem, se a gente souber enxergar esse objetivo. Então eu acho que é isso, tá bom? Se vocês entenderam o que eu disse, deixa aqui nos comentários, se tem algum processo que você teve que encarar de novo, e que você não tava esperando, deixa aqui nos comentários também. E a gente se vê no próximo vídeo, mas deixa antes a nossa hashtag aí que vídeo bom, tá bom? Beijo, beijo, tchau! Hum, acho que a luz ficou melhor assim, né? Do que com aquele feixe na cara, fica só uns feixes no corpo. Hum, tá, então vamos lá. Nossa, deu uma... Por que será? Não sei. Tá. Dá série de vídeos e inspirações da viagem. Muito bem, a gente vai falar sobre processos hoje, deixa eu... Nossa, minha cabeça foi... Nossa Senhora, calma. Muito bem. Giovana, ficou claro isso tudo? Porque foi um devaneio. Hoje foi um devaneio. Ai!